Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Boa noite. Como você usa? Para falar. Aqui, asurans. Dijemput, goreng. Não sei lá. A few moments later... É mais um pouco. É... O que é? É o que é o que é? É o que é? É o que é? R$22,000. R$22,000. É o que é? É o que é? É o que é? É o R$9,000 agora? É... É, eu vou fazer isso. É, eu vou fazer isso. IMAGINATION! Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. É não. Ahahah Sim. Olha a ONá... Uma manística darauf. É o nome dele? É, eu vou fazer isso. é eu Tchau